Salve, salve galera do Tecmundo, eu sou o Gabriel Sutobello e sejam todos bem-vindos ao Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias sobre games aqui do Tecmundo, é claro né? E olha só, hoje temos aí novidades sobre o novo modo online do Mortal Kombat X, se não entendeu errado, é isso mesmo. Tem também novas imagens vazadas do novo game das tartarugas ninjas, vai estar chunar hein? E como é segunda-feira, sempre tem alguma coisinha ruim, alguma coisa chata nessa segunda-feira, temos aí problemas com equipes brasileiras de Counter-Strike GO que não conseguiram viajar para os Estados Unidos. Então, bora agitar essa semana? Bora! Olha só, não sei se você já jogou o modo online do Mortal Kombat X, mas cara, ele é bem problemático. A própria NetherRealm Studios, que desenvolve o título, sabe disso, tanto que agora os caras anunciaram o Enhanced Online Closed Beta, que é a fase de testes para o modo online refeito que está sendo produzido pela empresa. Para deixar tudo mais liso, sem lags e problemas de conexão, a empresa vai usar o código do famoso GGPO, que já é bem conhecido e adorado pela galera hardcore dos games de luta. Os testes iniciais vão contar com quatro combatentes, combatentes com K aqui né? E você pode se preparar para se inscrever no beta, é só dar um bisu no link aqui na descrição, beleza? Outra coisa que a galera hardcore pode adorar também é o novo jogo das tartarugas ninjas, que está na mão dos caras da Platinum Games, os mesmos por trás de baioneta. E agora, vazaram supostas imagens do jogo, que se você não sabe, eu não sabia também, se chama Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan. Você está vendo aí enquanto eu falo aqui né? Mas ó, esse não é o primeiro vazamento relacionado a esse jogo, já que a gente tinha descoberto ele por causa de órgãos de classificação etária, que acabaram mostrando os filhos do mestre Splinter. Mas cara, será que vai dar boa esse jogo? A Platinum andou pisando na bola nas últimas vezes, diz aí pra gente o que você acha. E ó, quem deve estar felizão mesmo, é a galera que assinou a Playstation Plus no começo do serviço. Isso porque a Sony resolveu começar o ano dando um presentinho pra essa galera, que já tem 5 anos de assinatura. E esse tal presente é um pôster emoldurado com várias informações sobre seu perfil na PSN, como horas de jogo, número de amigos e outros detalhes. Sim, eles sabem de tudo que você faz. E sim, se você cadastrou seu endereço num McDonald's da Califórnia, eles vão receber o seu pôster e você fica sem nada. Vem cá, vem cá, vem cá, dá um abraço, eu sei como é. E nosso espaço diário do programa pros eSports não tá muito feliz hoje. É, já que as equipes de CSGO aqui do Brasil, a Operation Kino e a Alentech, não conseguiram ir para um campeonato na gringa. O motivo? Problemas com visto. Mesmo classificados e com cartas da Major League Gaming para esclarecer a viagem, os BRs foram impedidos de viajar para Ohio, nos Estados Unidos, para participar do America's Minor Championship. Com isso, o torneio, que dá vaga para o Major League Gaming Columbus, uma das quatro competições patrocinadas pela Valve neste ano, fica defasado, com apenas sete times no evento. É uma pena que isso ainda role, mas com o amadurecimento dos eSports, a tendência é que isso diminua bastante. Felizmente. E boa sorte pros times aí, bola pra frente, vamos que vamos que vocês conseguem. BR, BR não desiste nunca. Tá, então você quer saber um pouquinho mais sobre as notícias que eu comentei aqui hoje, no vídeo? Então fica tranquilo, clica aqui na descrição e confere os links para as notícias completas e maravilhosas da Altec Mundo. Beleza? Galera, não esquece também de dar um like no vídeo, né, um joinha, e se inscrever no canal pra fazer parte da resistência. Valeu, galera, vamos que vamos. Agora tem que continuar jogando meu Dark Souls. Falou, até mais.